Boa noite. Defesa do ex-presidente Lula entra com pedido de habeas corpus no STJ para evitar prisão após condenação em segunda instância. Repórter Fernanda Porto tem as informações pra gente. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite a todos. O pedido ao Superior Tribunal de Justiça foi feito hoje à tarde. A defesa do ex-presidente Lula quer evitar possível prisão após o julgamento do último recurso pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A possibilidade de prisão provisória da condenação de Lula ocorre por conta de entendimento do STF que valida a detenção de condenados pela segunda instância, mesmo que ainda caiba recursos aos tribunais superiores. William. Obrigado, Fernanda.